Yoga é um conjunto de técnicas, um estilo de vida, uma cultura que visa levar o ser humano a plenitude física, mental e emocional. Eu sou Bruno Bartolich e ensino yoga desde 2001. Namastê. Nesse vídeo gravado em julho de 2011, vemos imagens da quinta edição do curso de formação em yoga. A segunda edição em Portugal. Durante o curso, temos a oportunidade de experienciar meditação, mantras, pranayamas, estudo dos principais conceitos yogis, estudo dos textos fundamentais do Bhagavad Gita e do Yoga Sutra e, é claro, asanas. O curso foi concebido para que o aluno vivencie as técnicas de maneira segura e possa, caso queira, transmiti-las com segurança. Para que haja aprendizado de qualidade, são apenas oito vagas. Assim, todos recebem a atenção necessária para tirar dúvidas, melhorar seus pontos fracos. O estudo meticuloso dos asanas melhora a consciência corporal, purifica o corpo e amplia a flexibilidade e força. Os estudos teóricos são feitos de maneira tradicional. Satsanga. Construímos o saber juntos e buscamos, ao mesmo tempo, preservar a essência do ensino e adaptá-lo ao contexto contemporâneo. Os alunos também põem as mãos na massa. Aprendem a corrigir e ajustar posturas. Treinam conduzir verbalmente uma aula, meditação e yoga nidra, a técnica de relaxamento yogi. O curso é uma experiência transformadora, que aprofunda o conhecimento sobre yoga, transformando sua atitude e compreensão perante a prática e a vida. As aulas são todos os dias, menos aos sábados. Das seis da manhã à uma da tarde, com pausa de 30 minutos para comermos frutas. O curso soma mais de 300 horas de aulas e é realizado em Coimbra, uma histórica e pacata cidade no centro de Portugal. O restante do dia, os estudantes descansam e desfrutam do verão. Há belas praias e bom surf a 30 minutos de Coimbra. Há belas praias e de 30 minutos para comermos frutas. Há ainda outras atrações nas redondezas. Ruínas romanas, rafting, escalada, caminhadas na natureza e as incríveis praias fluviais do Rio Mondego. Essa água é tão pura. É incrível. Curso de formação em Yoga é um momento propício para a renovação do estilo de vida e estabelecimento de hábitos saudáveis. Para maiores informações e inscrições, visite yogasp.com Que todos os seres, em todos os lugares, sejam prósperos, livres e felizes. Meus sinceros agradecimentos aos mestres que transmitem conhecimento e aos alunos que mantêm o Yoga vivo. Namastê. Meus sinceros agradecimentos aos mestres que transmitem conhecimento e aos mestres que transmitem conhecimento. Meus sinceros agradecimentos aos mestres que transmitem conhecimento e aos mestres que transmitem conhecimento. Meus sinceros agradecimentos 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 aos mestres que transmitem conhecimento. Obrigado.